Seja eu Deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu Deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu Anoitece, amanheça eu Beija eu, beija eu, beija eu Deixa o que seja seu Então beba e receba meu corpo No seu corpo, eu no meu corpo Deixa, eu me deixo Anoitece, amanheça Seja eu, seja eu Deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu Deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu Anoitece, amanheça eu Beija eu, beija eu Beija eu, me beija Deixa, o que seja seu Então beba e receba meu corpo No seu corpo, eu no meu corpo Deixa, eu me deixo Anoitece, amanheça eu E aí Uh ou Uh ou Uh ou Uh ou Uh ou uh, uh Amém.